A CIDADE NO BRASIL 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 estamos dando um passo e um passo gigantesco em direção ao grupo pequeno e seleto de países desenvolvidos isso parece muito evidente é claro que há carências, há mais ervas nós todos sabemos disso mas é muito evidente que nunca estivemos tão próximos de dar esse salto, esse passo como estamos agora agora, para que isso aconteça nós temos que vencer alguns desafios, não vou falar dos mais óbvios, daqueles mais gerais, que tem que ter com a sociedade como um todo na área social, na área econômica na área da infraestrutura mas vou falar especificamente daquilo que nos interessa, porque aqui é um fórum especializado e extremamente selecionado de conhecedores do direito de computar então, para nós darmos esse passo várias tarefas são necessárias e uma delas tem a ver com o direito de computar eu sempre digo sempre comei ao longo do tempo a ideia de que nós estamos sempre à busca de uma reforma tributária aliás, a Isabel tem sido interdoutora permanente já desde muito tempo atrás nessa busca ela que foi um personagem importantíssimo tem sido até continua sendo da interlocução do legislativo federal com a sociedade especialmente com o seu segmento jurídico na busca de uma reforma mesmo no formato da reforma eu amo desses anos todos eu fui secretário de fazenda municipal oito anos depois fui secretário de planejamento fui vice-prefeito fui prefeito então, convivendo com a realidade dos municípios de alguma forma também com a realidade tributária do Estado e da União eu fui um pouco amadurecendo a ideia de que essa grande reforma essa reforma definitiva do sistema tributário é uma espécie de santo grau assim que a gente busca mas que eu acho que não vai ser alcançado é aquilo que inclusive funciona na nossa jornada não é? nós não vamos fazer essa grande reforma vamos falar a verdade aqui entre nós essa grande definitiva reforma não vai ser feita não, pelo menos não não desse jeito não, como a imprensa imagina que seja não, como os comentaristas de televisão de jornal né, ficam cobrando do governo da sociedade civil do legislativo por que que não? porque no fundo essa é uma tarefa permanente aí é que entra o tema da nossa pelo menos da minha fala que me foi proposta a ideia de uma revisão permanente de você estar permanentemente examinando a legislação a busca daquilo que pode e deve ser aperfeiçoado sem fazer muito aparthe sem fazer muito barulho sem fazer muita divulgação porque a revisão que tem que ser feita é essa que vem do dia a dia do convívio com a legislação do manejo da legislação daquilo que os advogados fazem nos tribunais que os juízes tem que julgar todo dia que a fiscalização tributária tem que tem que se ver com ela vale dizer claro que eu estou dando uma opinião pessoal e é uma opinião de um leigo não vou falar que eu sou entendido mas um leigo interessado na matéria porque eu sou economista não sou advogado sempre que eu venho no fórum de advogado eu fico assim um pouco constrangido estou me metendo em território alheio mas um pouquinho entende pode falar o que eu estou tentando dizer para vocês aqui é o seguinte não é que eu seja contra a ideia da reforma tributária da círculo ou seja o santo graal é importante foi ele que funcionou os cruzados na idade médica é assim os mais conhecidos históricos podem me corrigir a busca do santo graal foi muito importante funcionou os cruzados mas ele continua indo alcançar parece que os templários até hoje ainda tem alguma coisa a ver com isso enfim quem sabe a gente ainda alcança mas mesmo não alcançando aquilo teve um valor inquestionável na construção da terra estrada enfim das cruzadas da abertura da Europa de lado do Mediterrâneo seja lá para os historiadores queiram analisar assim também eu vejo a ideia de uma grande reforma tributária nós não vamos alcançar mas há um buscado nós podemos melhorar muito a nossa a nossa legislação porque no nosso dia a dia né bem então isso é o primeiro que tem tem que dar formato a isso não pode ser simplesmente a vontade da gente mas dar formato significa na minha opinião trabalhar com o conceito de que a lei eu estou falando de direito tributário mas quero que a lei em geral não pode também ser fruto da cabeça iluminada de uns poucos né os juristas os grandes os grandes sábios da legislação são importantíssimos nesse processo mas não são eles que vão ao final e ao cabo engendrar a legislação que vai vigir no país pelo menos não na sociedade democrática evoluir como nós queremos que seja o Brasil e aí eu estou falando daquele passo que nós estamos dando agora de nos tornar um país desenvolvido de onde há que surgir a concepção da legislação né seja ela preocupada penal civil há que surgir desse tipo de fórum que nós estamos constituindo aqui é claro que aqui é um evento mas nós podemos imaginar que você configure um formato em que esse segmento da sociedade que tem convívio diário com a legislação no caso que é deputada possa ter voz possa ter presença possa ter opinião possa ajudar a formatar o que vai ser no final a lei né aí então entra a ideia das comissões permanentes de intervenção da legislação nós fizemos isso no município de Belo Horizonte quando era o prefeito pela pela sábia presença e pelas habilidosas mãos da professora Isabel constituindo a comissão o presidente da comissão foi o ex-ministro do Supremo Tribunal professor Carlos Mar poderoso durante um tempo e isso produziu resultados muito importantes do ponto de vista da legislação tributária municipal quer dizer o código tributário todo o revisto o que que era a comissão a comissão era eram advogados do município advogados que tinham leads em causas contra o município advogados tributaristas professores da academia representantes do fisco municipal então era um conjunto de personagens a federação comercial os advogados dessas áreas dos próprios empresários de maneira que era um fórum representativo daqueles que eram interessados direto na legislação e aí você buscava fazer aquilo que eu acho que é o segredo de todo governante que é o que? Construir consensos tentar construir consensos em torno dos problemas bem na tendo na vida não é? é verdade construir um consenso em torno do problema porque para você saber qual é o problema você tem que ter um consenso a gente pode achar que é um o outro acha que é o outro o terceiro acha que é o terceiro mas não nós temos que conformar o consenso em torno do diagnóstico o problema é esse depois depois construir um consenso em torno da solução desse problema e aí fica muito mais fácil implementar essa solução então num grau evidentemente pequeno porque era uma cidade mas também não é uma cidade desimportante no horizonte uma capital terceira cidade de importância política do país e econômica nós conseguimos avançar nessa direção não sei se por isso ou anterior a isso a legislação federal também avançou nessa direção na revisão constitucional de 2003 o artigo 52 da constituição foi modificado também por inspiração do professor Isabel para e está lá agora está vigente na constituição prevendo a constituição de marco a criação de uma comissão desse tipo de previsão da legislação no âmbito do senado federal infelizmente não foi implementada ainda mas pode vir a ser pelo contrário tem que vir a ser porque está prevista na constituição qual é a ideia que está ali representada e botida a ideia é a mesma que nós fizemos no município de Badeirão de São José criar um fórum em que a sociedade seja ouvida em que os personagens interessados sejam ouvidos para que o legislador que aí no caso é o Senado não é o Senador possa legislar tendo em vista aquilo que escutaram aquilo que oferiram aquilo que recolheram das discussões da Comissão ora eu acho um formato como esse um modelo como esse uma concepção como essa tem tudo a ver com a ideia de segurança jurídica evidentemente eu sempre volto a dizer que falo um cartel num fórum de advogados mas no meu leigo entendimento segurança jurídica um dos pressupostos da segurança jurídica o que é o primeiro pressuposto é que a lei não seja modificada abruptamente acho que nenhuma lei deve ser modificada de forma bruta que pegue o cidadão de surpresa a lei mudou da noite para o dia não deve ser assim não pode ser assim não convém que seja assim a modificação da lei até porque as leis tendem a permanência não peredade mas permanência a modificação da lei tem que ser sempre fruto de um processo de discussão de uma construção coletiva de maneira que quando o legislador alterar a legislação já está de alguma forma construído o consenso no que é a legislação então no caso do direito do votar esse formato de condições permanentes de revisão da legislação é extremamente adequado para dar segurança jurídica segurança de que a lei pode ser modificada de forma bruta a lei pode ser aos poucos examinada e discutida para que quando for feita a modificação ela venha de encontro que a sociedade não seja modificada de forma bruta é um requisito na minha no meu entendimento básico da segurança jurídica o outro é que a modificação seja o mais vou dizer democrática talvez não seja o termo mas enfim atenda o mais amplamente possível ao desejo da sociedade portanto o mal terceiro pode ser fruto da cabeça de meia dúzia de iluminados você tem que ter e aí sim o fórum adequado se for constituir a comissão tem que ser suficientemente amplo para acolher as opiniões de todos não só dos que militam na área como advogados mas especialmente aqueles que são tributados pela legislação daqueles que tem interesse direto que estão alcançados pelo braço da lei então esses dois requisitos atendidos e o meia previsto para isso na minha opinião deve ser e certamente vai ser cada vez mais a constituição dessas condições permanentes de revisão da legislação tributária nós teremos dado um passo importantíssimo na direção de termos um país com uma legislação adequada uma legislação que tribute de forma adequada que alcance o objetivo dela portanto nós daremos a caminho no caso aqui do gerente tributário de ser um país desenvolvido é claro que isso quer dizer o que? que pelo menos no meu caso com o que me diz respeito nós não vamos abandonar a ideia da reforma da grande reforma vamos trabalhar com ela mas vamos ao pari-passo com isso paralelamente com isso fazer as modificações necessárias a simplificação necessária dizia aqui ali na sala do nosso professor Carlos Valdo que eu achei o número meio exagerado professor mas vindo do senhor eu sou forçado a acreditar que nós temos alguns milhões de artigos na legislação 30 milhões de artigos fruto do código tributário ou seja o grande painel da legislação tributária alcançaria qualquer coisa com 30 milhões de artigos como eu acho que deve ser isso mesmo porque se tomaram só o ICMS são 27 estados cada um com a legislação diferente e considerados que além das leis tem os decretos e depois os decretos tem as portarias e depois tem os municípios deve ser isso mesmo o que é uma coisa de suma não é uma coisa inimaginável no entanto nós convivemos com ela estamos convivendo com ela tudo o que for feito para simplificar para facilitar para enxugar um pouco esse oceano legisferante que no caso da legislação é muito visível e que causa prejuízo efetivo ao país prejuízo do ponto de vista do crescimento econômico da produtividade das empresas do ponto de vista da justiça em especial há pouco tempo eu conversava com um ministro do superior tribunal de justiça do STJ e ele me dizia que quando era desembargador ele já achava um absurdo porque chegavam a ele dois mil processos por mês e agora ele está no STJ há alguns anos mas agora chega dois mil por dia eu estou eu estou apavorado não sei como é que eu vou fazer tem a ver com isso com certeza então quero encerrar isso no seguinte primeiro agradecendo muito Isabel mais uma vez por seu convite para estar aqui porque embora eu não tenha podido escutar a sua intervenção na mesa anterior só nossos 10 minutos de conversa já me enriqueceram o suficiente para ficar feliz de ter estado aqui mas dizer que não obstante esse ciclo de legislação e esse às vezes como é que eu diria esse passo às vezes demorado das mudanças necessárias eu continuo otimista com o nosso país e continuo otimista com o direito do nosso país eu acho que o Brasil avançou muito eu sou da geração que veio da política dos anos de chumbo da ditadura militar que viu o golpe de 64 depois a reação do golpe participei da resistência democrática de maneira que quando eu vejo o que nós conseguimos no Brasil ainda que tenha muitas imperfeições nós sabemos que tem nós todos somos suficientemente críticos para saber o que tem que ser corrigido mas ainda assim eu acho que nós estamos muito bem nós conseguimos construir no Paris uma sólida democracia uma sociedade que as instituições funcionam podem não funcionar do jeito que gostaríamos e aí a gente está sempre à busca do santo grau da defecção mas funciona e estamos passo a passo avançando e aprimorando fóruns como esse são importantíssimos por isso eu saluto nós já estamos no 14º congresso podemos avançar mais volto a dizer do meu ponto de vista e da experiência que recolhi como gestor público no município como Belo Horizonte são mais importantes as iniciativas que às vezes parecem pequenas as iniciativas locais aquelas iniciativas que o judiciário tem muito disso também pequenas iniciativas eu me lembro que eu convivi muito com a justiça federal quando o doutor Renato era diretor do fórum da capital e juntos nós fizemos algumas coisas que fazem avançar sem que as pessoas percebam porque não são iluminadas pelo alfote da imprensa que aliás custa muito para iluminar alguma coisa boa normalmente do Minas Ruins mas essas pequenas iniciativas as coisas que você consegue fazer às vezes no convívio entre os poderes no fundo elas estão tecendo a trama fazendo o tecido desse país que nós queremos e que está vindo aos poucos está vindo demora um pouco não é tão rápido quanto a gente queria não é tão eficaz quanto a gente queria nunca é do jeito que a gente queria mas é um país que nós estamos construindo e é muito melhor do que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos atrás de maneira que eu quero encerrar pedindo desculpas por estar saindo sem ouvir os demais os demais expositores e lamento muito mesmo por isso porque certamente ficaria menos leio é um pouco com a minha presença agradecendo a paciência de vocês por essas quatro observações que fiz e dizendo que continua esperançoso nós estamos construindo um país não para nós para os nossos filhos para os nossos netos e mesmo o direito tributário hoje ele é melhor do que no passado e certamente no futuro será melhor do que no presente muito obrigado pela atenção o doutor Fernando da Mata do Metel como já tinha sido anunciado antes depois dessas interessantíssimas sugestões dessa instigante palestra para ele se retirar eu só queria dar o meu testemunho porque já que ele está presente já que participei dessa exposição ativamente do município de Belo Horizonte eu sugesto agora que eu estou falando firme da Mata são sugestões que ele quando teve oportunidade implementou no município de Belo Horizonte então não sugestões tiradas assim a pastratamente mas e ele se sensibilizou com o discurso distribuído participativo isso que é incrível ele se sensibilizou exatamente com a necessidade de se criar uma comissão permanente essa comissão trabalhou e elaborou dois relatórios que estão publicados e que foram apresentados a ele que foi feito mas o característico dessa comissão é que ela é aberta ela pretende ser uma discussão com interlocutores autorizados da sociedade claro técnicos da receita da própria receita municipal de ser policiais procurados públicos do município ao mesmo tempo advogados representantes da obra juízes magistrados estariam presentes um produtor mesmo presente também e representantes de corporações de diretoria do município e do município de discussão importantíssima com a consciência de que a característica era permanente implementada uma lei por o que o prefeito captou e elaborou um projeto e mandou para a câmara essa lei imediatamente entrar em observação também esse é o espírito não se para a questão é conhecimento e formação cada vez mais profunda dessas informações e a avaliação contínua do sistema muito interessante e que eu quero dar meus testemunhos essa visão da democracia importantíssima que tem que ser implementada do ponto de vista nacional e do ponto de vista desse estado então eu agradeço muito a sua beleza de insistir que estivesse aqui muito obrigada da PUC e do Departamento Federal Tribunal Regional Federal da Terceira Região professora muito boa tarde eu quero dizer inicialmente que é o meu prazer estar aqui uma vez mais eu quero ser a convite da minha digníssima professora Isabel Dezzi para participar de mais dessa edição do Congresso Internacional de Direito Tributário parabenizá-la também pela escolha do tema matriz separação dos poderes e efetividade do sistema voluntário eu acredito em que penso que seja muito pouco estudado ainda muito pouco estudado ainda os reflexos desse princípio que não é o princípio tributário exclusivamente evidentemente mas todos os reflexos desse princípio no campo tributário eu acho que esse Congresso vai conseguir extrair importantes reflexões sobre isso e todos nós iremos aprender um pouco mais quero também cumprimentar os meus colegas de mesa professor do normal do diálogo também meu colega Renato Prats e dizer então que eu vou fazer aqui uma exposição muito simples sobre o sub-tema que a doutora Isabel propôs e só pela aventura do tema já se percebe bem que o professor Isabel não sabeu porque o tema é lei interpretativa e retroatividade e as ameaças ao sistema tributário que nós chamamos a lei complementar no centro dos oros do município portanto tem a ver com algo que está recente na memória de todos nós que foi justamente a edição da lei complementar 118 do artigo terceiro dessa lei que pretendeu ou pretende interpretar o preceito do código tributário nacional e ao qual se tenta emprestar eficácia retroativa eu vou fazer considerações muito muito singelas apenas para provocar talvez uma meditação ainda maior dos senhores que certamente já pensaram sobre esse assunto eu imagino que para tocar este tema seja necessário partir da ideia de Estado de Direito